Atena foi nesta manhã na rodovia dos imigrantes, ali perto do restaurante do estado, que a família foi sequestrada. São quatro vítimas, três pessoas da mesma família. A polícia estava até agora tentando localizar esses reféns e foram encontrados neste momento. Acaba de chegar. Essas quatro pessoas foram libertadas na Vila Esperança, em Cubatão, na Baixada Santista. Houve toda uma mobilização da Polícia Militar e também da Polícia Civil para tentar libertar esses reféns. Repito, o sequestro aconteceu nesta manhã, ali na rodovia dos imigrantes, na descida para a Baixada Santista. Criminosos armados levaram essa família até Cubatão. Essas pessoas foram mantidas em cativeiro, na Vila Esperança, um bairro da cidade da Baixada Santista. E o Lucas começou a falar do sequestro e entrou aquele carro capotando, que é outro sequestro. Que não tem nada a ver com isso aí, é quadrilha Pix, aquele outro. Aí não sei se ele é Pix também, mas é outro sequestro. Um dos bandidos era dono de uma transportadora. Doutor Nico, delegado-geral, melhor, delegado-geral, que surgiu em Sampa até agora. O valseou o doutor Nico e parece que a família foi libertada. E parece que um dos caras que compunham, deixa o helicóptero aqui atrás, alguma coisa, alguma imagem, para não ficar só o Brasil urgente e o Nico falando. Doutor Nico, parece que foram libertadas as vítimas e um dos bandidos tinha uma transportadora, né Nico? Pois não, Nico? É verdade, ainda tenho todas as informações que estão chegando agora. O pessoal foram sequestrados mesmo ali na Baixada. Eles estavam lá em Cubatão. Quer dizer, houve uma argumentação muito grande da Polícia Militar e da Civil. Desceu muita gente aqui do Garra de São Paulo. Tudo para ajudar ali na Comunidade da Esperança. Acabaram soltando. Soltaram três pessoas da mesma família que estavam. E, para nossa surpresa, tinha mais uma pessoa sequestrada também, que foi libertada também, que estava no mesmo cativeiro. São dois sequestros de cintos. Três da mesma família e um outro também acabou de ser libertado. Estão agora na delegacia de Cubatão sendo transferidos para a delegacia de Santos, para o pessoal da delegacia de Sequestro de Santos. Isso é mais ou menos que comum, né? A polícia chega num cativeiro para libertar determinada família e, de repente, tem mais gente dentro do cativeiro. Está subindo escada, Nico? Está meio ofegante? Não, eu estava subindo exatamente, senhor Edinho. Eu já estava correndo na escada aqui, subindo para ir em um lugar melhor, para ter sinal de um lugar menor aqui. É, eu vi que você estava subindo escada. Mas tem se tornado frequente. É tanto sequestro que, quando a polícia chega em determinado local, além das vítimas que ela pretende libertar, tem mais vítimas encontradas, né, Nico? Porque eles, às vezes, estão cativeiro coletivo, né? Eles aproveitam o cativeiro para fazer assim. Tinha vários casos, você noticiou várias vezes. Aquelas meninas que chegou, tinha uma outra dupla que tinha. Sempre está assim. Um motorista de caminhão, um motorista de caminhão. Quando vocês chegaram, as duas meninas pensaram que era parte da quadrilha que estavam guardando ali o cativeiro. Não, já tomaram 65 mil da gente. É esse caso, Nico? Faz tempo, hein? Lembra bem de tudo, né? Eu tenho pressionado. Lembro, principalmente dos inimigos. Lembro sempre. Você lembra bem, tem a cabeça assim, que eu sempre comento com todo mundo. Eu ia falar com o Datilo e lembra do caso melhor que nós. Mas é verdade mesmo, isso aí. Doutor Nico, parabéns. É mais um caso resolvido. E tomara que os novos senadores e que os novos deputados federais que vão compor o Congresso Nacional acertem leis mais voltadas às vítimas e não aos bandidos. Abraço grande, doutor Nico. Abraço. Obrigado. Obrigado.